Se alguém te perguntasse qual o papel de uma universidade, certamente a primeira ideia seria a de formar pessoas. Mas uma universidade pública, gratuita e de qualidade vai muito mais além. Ela transforma a vida de cada uma e cada um estudante que por ela passa. Ela interfere na sociedade. Ela provoca mudanças substantivas nas comunidades. Ela forma lideranças sociais e empresariais. A universidade pública gera conhecimento que ultrapassa o indivíduo e chega de formas diferenciadas na sociedade. Essas mulheres e homens representam bem milhares de profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, formados aqui. O FJF, 59 anos, formando pessoas comprometidas com o povo brasileiro. A UF, 59 anos, formando um pouquinho de vida com o povo brasileiro.